Estamos aqui em uma batalha já tensa, começou como? Já dando rabada, cabeçada, mordida, ó, já deu um grito ali e conseguiu colocar pra correr, o blindado tá com tudo. O blindado, né, claro que já eliminou Scorpius Rex, o que que seria o Tiger pra ele? E o Tiger tá aqui, ó, andando, ferido, tá andando pra lá e pra cá agora, tá todo tonto. E eu quero dizer pra vocês que a gente perdeu aqui, ainda tá aqui, ó, o Oviraptor. Perdemos o coitado, foi pego ali por Velociraptores, inclusive temos também o Dilophosaurus que tá caçando aqui na área. Ele que caçou, depois de muito tempo, um Galimimos, né, conseguiu. No último episódio, vocês viram que foi difícil? E para este episódio, nós temos, claro, quatro Dreadnoughts e também temos... Agora eu esqueci, caraca, me deu amnésia. Seis Drill que estão aqui já completamente prontos. A nossa equipe já deixou eles aqui preparados. Aliás, eu vou libertá-los já por aqui mesmo. E aqui por cima, eu vou lançar os Dreadnoughts, claro, lá para o paraíso, a pedidos do nosso amigo aí. E, com certeza, eu acho também que é o melhor local para deixá-los, já que eles estarão seguros ali embaixo. Vamos só esperar aqui. Já tá chegando o helicóptero até, perfeito. E a gente fica visualizando aqui o que está acontecendo. Já perdemos um Coritossauro que foi capturado pelo grupinho ali de Velociraptores. A propósito, eles estão descansando ali. O outro tá montando guarda. A Alpha tá montando guarda. Ok, a gente fica aqui só observando. Por enquanto, nada da criatura chegar. E a gente fica aqui, né, observando como os nossos dinossauros estão, depois da ameaça das Scorpions Rex serem completamente dizimadas. Ou dizimadas, né, porque foi uma galera. Um pouco mais. Já está se aproximando aqui o nosso Sauropode de Dominion. Está descendo agora. O bom é que aqui já tem outros Sauropodes que ele pode se socializar. E vamos ver a altura do cara, velho. Tá chegando aqui. E pousou. Maravilha. Pode aí, garoto, se socializar. Temos até Galimimus aqui. Temos alguns Ceratopsidios. Temos também mais Galimimus, aliás. E claro, né, um Triceratops que está ali dormindo. E entre outros, dinossauros, os Mimmy e até, claro, os Anquilossauros. Que estão protegendo aqui, junto com o Eliminador. O paraíso. Opa! Nós temos uma caçada aqui. Vamos ver. O Raptor está observando aqui para pegar. Ih, pegou. Nossa, velho. Muito rápido. Ficou só olhando assim, esperando um momento, uma oportunidade melhor. E atacou sem dó nem piedade. Opa! Parece aqui que o nosso voador está se sentindo ameaçado. Ou está querendo ameaçar. Eu acho que ele quer atacar aqui os nossos cientistas. Só pode. Os drills já saíram. Tem que colocar até o nome de Castanha. Acho que eu vou colocar esse aqui, que é o número 1. Castanha mesmo. Castanha. Aí. Temos o Castanha então, que está já cansadinho. Está deitado aqui. Olha só o drillzinho. Deu um gritinho. Cuidado aí que tem um Carnotauro, se eu não me engano. Ele está na redondeza até. Vamos ver. Tá, tem alguns voadores ali. Ok. Ele está se afastando aqui, mas do quê? Não tem nenhum carnívoro aqui, além do Dilo. Mas nem está no território do Dilo. Ah, está no território do Espino. É bom se afastar mesmo. Opa. Dilo Ophosauro saiu do território e está correndo. Será que ele percebeu, Castanha? Ah, não acredito. Vai caçar. Ou não. Acho que ele só está olhando o território mesmo. Isso aí, Castanha. Sai correndo. Caraca, velho. O cara chegou no mundo agora e já vai ser caçado. E aqui está o grupinho. Será que o Castanha foi expulso? Pode ser. Por que ele não está aqui junto com os outros? E olha que bonito esse Dilo. Caraca, muito bonito. Bem diferentão. Maneiro. E está feliz, ó. Isso é um bom sinal. Eles não estão com medo. Eu acho que basicamente esse Dilo aqui serve como um batedor. Ele corre para ver onde é que tem, né? Se dá para viajar até lá. Depois ele volta para o bando. E aí eles começam a migração. O que é bem legal. Bom, os nossos Saurópodes quase todos. Estão ali. Vou colocar mais alguns aqui. E aí depois só vai faltar aquele outro. Perfeito. Até que está indo bem, né? Estamos quase perdendo todos os nossos Oviraptores. Mas pelo menos ainda tem um vivo. Ou dois. Eu acho que na verdade só tem um. Deixa eu ver. Vamos ver aqui para cima. Nada. É, só tem um. Caraca, velho. Ah não, tem outro aqui, ó. Ok. Eles estão bem afastados, coitados. Esse aqui mal dá para enxergar. Está camufladão. Aqui, ó. Bom, pelo menos eles estão vivos e ainda não entraram em extinção. É verdade. E o As está lutando contra o Irritator. Ó, 45. Deu ali a mordida. Está com 87%. E aqui está com 64%, na verdade. Eu vi o conforto e me confundi. Ali, deu a mordida. 27. Opa. Alerta vermelho agora. Será que vai continuar? Tá, talvez agora o Espinossauro ou o Carno. É, o Carno. Com certeza, né. Estava bem ferido. 29. E aqui, né, o Irritator acabou ficando com 77% e já está se recuperando. Ele está afastando aqui o As do território. Porque, né, acabou sendo dele esse lago todo. Provavelmente o As vai descer e talvez ele chegue aqui no paraíso. Que até então está salvo. Está safe. Não tem nenhum perigo aqui. E agora a gente já pode colocar o nosso último Sauropode. O último que falta. Está andando ali. Está, beleza. Espero que ele não caia, né, e saia rolando daqui de cima. Mas eu acho que não. Está tendo equilíbrio aí, ó. Ele está se aventurando. Tem mais um aqui. Perfeito. Ele já chegou. E agora o último está se aproximando. Lá ao longe. Está chegando. Todo meio desengonçado. Mas está vindo. Ih, rapaz. Vai começar a chover. Perfeito. O bom é que a nossa ilha aqui, o nosso vale, ele não se modificou muito, né. Mesmo chovendo bastante. Acredito que provavelmente vai estabelecer assim mesmo. Até o deserto, que antes lá no começo avançava. Ele meio que deu uma recuada. Tem algumas gramas aqui no meio. E olha só o castanha aqui. Ele está colocando os Triceratops para correr. Caraca. Estão saindo aqui do território até. Não sei se é por causa do Irritator. Mas o castanha aqui estava, né, escoltando os caras. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Caraca, não. Sério. Olha isso. O espinossauro basicamente tomou todo o leste para ele. E aqui o Carnotauro ficou só com uma pontinha. Ó, o Galimimus aqui está correndo para lá. Ok. Se afastando do Carnot. Maravilha. Nossa, está se recuperando. Ó, 66%. Ele estava com 28%, eu acho. Então, ainda vai poder se salvar por mais um tempo. Vai poder continuar vivo. O espinossauro aqui está deitando no seu laguinho. Perfeito. E nós temos aqui os Driosauros. Que já se afastaram aqui do território. Justamente por causa da presença do espinossauro. Que acaba sendo, né, aquele predador supremo aqui do local. E aí, isso aí, obviamente, coloca um medinho no coração dos nossos Drios. Tá certo, eles têm que sair daqui mesmo. O Castanha até já está levando o pessoal para onde ele estava antes. E caraca, olha isso aqui. Tá tendo uma reunião aqui de Morphodonte. Que isso? Tem dois aqui em cima, dois aqui embaixo. O que eles estão tramando? Aqui, ó, perigo aos visitantes. Mas só tem cientista aqui, não dá para entender nada. Eu acho que eles querem os cientistas mesmo. Ô, caçada, eu sabia. Eu vi que o Galimimos estava muito perto do Carnotauro. E agora vai ser pego, nem tem o que fazer. Toma. Nossa. E pegou. Pelo menos o Galimimos levou para longe, né? Foi um herói. Afastou aqui dos outros herbívoros. E se sacrificou lá para baixo. Aí, podemos dar uma salva de palmas para ele, né? E falar hippie-herói, claro. Por ter se sacrificado e afastado os predadores. Nós temos aqui, né? A bolota. Mas, tipo... A bolota é a bolota. Ela pode dar uma rabada nesse carne e eliminar. Realmente. Então, não tem problema. Vamos deixá-la aqui. Vamos dar uma olhadinha mais aqui para cima. Tá tranquilo. Aqui nós temos ainda, né? Aqueles voadores. Nós temos aqui mais uma família de Galimimos. A outra família aqui, pelo que parece, está querendo migrar. Mas já voltou. Claro que é muito perigoso. Lá para cima. Então, o melhor mesmo é ficar aqui no paraíso. Tá bem grande o paraíso, aliás. E agora que eu estava pensando aqui, ó. Vocês lembram que ele já foi completamente invadido? E dizimado todas as criaturas. Sim, eu estou falando das escorpios ainda. Nós temos a Naja agora lutando. Foi eliminada? Caraca. Já foi eliminada a Naja. Nossa. A Naja que era a nossa ícone. Que não conseguia caçar muito bem. E o que eu falei? Claro, eu falei que teríamos talvez uma luta. E meio que se concretizou aqui. 100%. 72% agora. E o... Ó, o As já está com 100%. Mas não por muito tempo. Já tomou uma na cara. Ficou com 82%. O legal é que ela tomou uma na cara, né. A As. Ou o As. E nem deu tanto dano assim. 64%. 44%. Correu. Isso aí, bolota. Caraca, eu achei que... Não era tão forte assim. Mas parece que o Carnotaur aqui é muito forte. Botou a bolota para correr. Mas está se recuperando. Então, tudo certo. Vamos ficar torcendo aqui para que consiga ficar 100%. O Carnotaur já deitou aqui para se recuperar. Esperto ele. Está com 70% já. E... Espera aí. O que foi isso? O que foi isso? Alô, equipe? Vocês estão me ouvindo? Essa não, galera. A criatura está aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL